Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica do jacarelado. Vamos lá aprender? Olha, eu já trouxe a peça já adiantada. Nessa peça, o que eu fiz primeiro foi, eu passei a base acrílica. Depois que eu sequei, passei a base acrílica, dei a segunda de mão e lixei. E depois eu vim com a tinta branca. Nos meus outros vídeos já tem ensinando como passar a base acrílica, então por isso eu não estou mostrando, tá? E agora eu vou ensinar a fazer, é uma parte na linha, só que já tem nos meus vídeos ensinando, mas eu fiz com pincel. Hoje eu vou ensinar com essa buchinha aqui grossinha. Então nós vamos pegar a tinta vermelha, vamos pôr um pouco de tinta aqui nessa bandejinha. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Eu vou colocar um pouco de água que eu tenho essa tinta bem ralinha. macio, tá? Aí você faz isso aqui na bandejinha, para ver se está bem ralinha. Posso até colocar mais um pouquinho de água, para mostrar o fundo da bandeja. Ó, tá vendo? Ó, dá para ver o fundinho da bandeja branco. Então, o que nós vamos fazer? Pode aparecer o fundo aqui embaixo, o fundo branco. É isso mesmo que eu quero, que mostre o fundo branco. Aí vem com essa buchinha grossa, com a tinta molhada e faz isso, ó. Puxa. Eu quero que mostre esse embaixo, ó, essa parte branca. Vou fazer agora do lado ao contrário. Eu puxei assim, agora eu vou puxar assim, tá? Isso aqui que eu fiz ao contrário, então essa aqui é a parte na linho. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Vou fazer uma... Vou pegar esse estêncio aqui. Esse estêncio aqui é da Opa. Esse aqui é uma cantoneira. Então eu vou usar essa cantoneira aqui. E você coloca a estêncio no cantinho. E coloca uma fita crepe para ajudar a segurar. Agora eu vou usar o pincel pituar, que é esse pincelzinho aqui, ó, redondinho. Ó, molha assim, ó, e tira. Para não vazar. Se você encher de tinta e tiver muita tinta, ele vai vazar do outro lado. Então é melhor que tenha menos, que você volte depois refazendo do que manchar, tá? Então você vem com a mão segura, o estêncio. E depois que terminou, aí você vem com o verniz. Aí o verniz que você achar melhor. O verniz acrílico você pode usar tanto o fosco como o brilhante, tá? E se for usar o verniz geral, ele já tem cheiro. Se você tem problema de alergia a alguma coisa, esse aqui é o ideal, tá? Verniz acrílico. Então o jacarelado eu vou fazer aqui na tampa. Aqui do lado, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o vermelho. Fiz a parte na linho, tá? Para fazer o jacarelado, a gente tem que estar com essa base aqui branca. Então passei a base e pintei com a tinta branca, tá? Agora nós vamos colocar aqui em cima a base para jacarelado. Aí você estica ela com uma espátula. Aí quando você for colocar, você observa se está todos os cantinhos, tá? Da base, a base para jacarelado. Agora nós vamos usar o verniz vitral. Eu estou com o verniz vitral vermelho carmim, tenho o verniz vitral amarelo de cádimo e tem também o verde olivo. Você pega um palito, e você vai molhar aqui e vai pingar. Agora eu vou usar o vermelho. Agora eu vou usar o verde olivo. O verde olivo eu vou preencher onde está branco. Então tá aqui, ó. Então você vai colocar todo em volta e vai esperar secar. Você coloca num lugar plano para secar e ele seca. Eu gosto de fazer de um dia para o outro para deixar ficar bem sequinho, tá? Nesse caso aqui, o vermelho caiu no amarelo. Aqui formou uma flor, mas se você não quiser fazer isso, faz tudo de uma cor só e sem problema. Pronto. E você deixa assim secando e tá aí mais uma pecinha pronta. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho uma aqui, ó, que eu já tinha feito antes. Ó, ela ficou certinha, todos amarelinhos, tá? Essa aqui que caiu fora, mas tudo bem. Acontece. E tá aí mais uma pecinha pronta. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então esse aqui é o jacarelado ou o falso mosaico. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder a todos. Se gostaram, se inscreva no canal. Ih, esqueci. E siga no Instagram, é isso? Me siga no Instagram. É, esquece de se inscrever no Instagram. Escreva o próximo, já falou. É, tá certo. Se inscreva no Instagram. Inscreva o quê, Mui? Enche de like. Três, dois, um. Só isso? Meus comentários. Coitado. Não vou falar se gostaram não, porque fica meio assim, né, se gostaram. Vai ter um lá que não gosta e não vai dar like, né? E aí, gostaram do vídeo? E aí, gostaram do vídeo?